Tá mal caminhos Sonos das Sonos das Che Porra, e caralho Esse mambo Esse mambo é muito frio Che Esse demasário Esse mambo é detenido Santo Manzano da Bula Santo Manzano da Bula Santo Manzano da Bula Tantas mudas na minha vida Gosto do seu fumo no ar Não brinca com essas miúdas Fumo no ar Santo Manzano da Bula 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 Pico toda errabuda, estômago no ar Bebida não para, miúda do roxa, da roxa também Veja só o meu azar A miúda é baixinha, mas a miúda curte bem Yeah, cadáver Sinto o banheiro da bula Sinto o banheiro da bula Sinto o banheiro da bula Sinto o banheiro da bula